Pode? Olá galera do meu canal, eu me chamo Henrique Bandeira e tô aqui com mais uma receitinha pra vocês, tá no make-off Malhaça! Ela já abriu! E o vídeo de hoje é o seguinte, uma receita prática, barata e fácil pra você reproduzir na casa de vocês e essa ideia foi de manhã que ela veio em algum lugar, viu aonde, nega? E se não der certo com vocês, eu não entro em nada, eu só tô dando Você viu aonde essa receita? Você viu aonde? Você viu aonde? Mentira, mentira! Ela fica o dia inteiro em TikTok, Instagram, Facebook Eu não trabalho, bora, bora, adianta aí Vamos lá, pra fazer essa receita super simples vocês vão precisar de apenas três ingredientes Dois pacotinhos de suco em pó, pode ser da marca que vocês quiserem É assim que fala Isso, é A gente escolheu de morango Isso Um pacote de leite em pó Eu não vou mostrar a marca porque não tá patrocinando e a gente não vai fazer publi de graça 200ml de água Só isso Pronto E uma tigela, pra botar o negocinho dentro E o principal O liquidificador Bora Tá o tempero puro esse coisa Bora, menino Você fica com gosto de cebola Não fica com gosto de cebola não, bora Primeiro nós vamos colocar O leite em pó E a parte mais Ó, tô dizendo Ainda vai jogar fora Não jogue fora não, Rick Não tá caindo nada fora, mãe Tá caro Aí, ó Cai, sabe o que é isso? Sua energia Sua energia não Você que é burro mesmo É sua energia É sua energia, você me deixa tenso Energia De grana Que a mim me paga Que não me deve nada E a sua praga me pegou dele Vou continuar com o liquidificador E aqui você coloca Mãe, eu tô ficando cá, olho E você tá continuando com o fim Igual a menina da dança Bora continuando Limpa o olho É... Os dois saquinhos Os dois suquinhos de saco E bota só É assim não Tinha que virar Pra... 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 O pó tá subindo Põe, que é pra subir mesmo Peraí, Rick Peraí, peraí Peraí Não é assim não Não bote tudo de vernal Pra dar o ponto aí, Rick Pronto, gente Coloquem as 2ml de água Fracionada Tá Bota agora Batei? Não Joga fora isso aqui Lá, pia Assim Não puxar Isso Vai batendo Isso Deixa eu te falar um negócio Esse coisa tá quebrado Ah, não vai assim não? Ó, não vai não Peraí, peraí Meu liquidificador é fraco, gente Não tem potência Tá Empresas Que quiserem me dar um... Vai Mas não fosse não Porque se quebrar A receita vai ficar Incropeta Vai Botou muita água Gente, azeite os emelhos Deixa eu... Eu bato Eu bato Você não sabe bater não? Deixa eu bater Eu sei bater Minha linda Com punheta Vou continuar a receita, gente Peraí Ele é muito burro, cara Não bate Você vai rodar Eu não ia rodar não Deixa eu bater Deixa Não é meu postagem Deixa o negócio aí Luiz Aí você vai tirando Um pedacinho, ó Um pedacinho Ó como você esteve aqui Nunca vai se mexer pra fazer Você tá aqui, ó, com você, viu? E aqui? Sem sair Porra, sem sair Esse bactério, gente Se você não tem leite aqui, ó Tem que bater o fio de leite Aí você vai bater Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Vai bater Todo fora do ritmo Já foi? Não tem que mexer Gente, é importante vocês fazerem esse movimento Pra vocês deixarem A massa bem misturadinha Bem airada, tá? Aqui ainda tem, ó Aqui ainda tem, ó De novo Não melou não Não melou não Não melou não Bom, gente, depois que vocês baterem bem a massa Os ingredientes, ó Fica nessa consistência Bem durinho A gente vai colocar aqui no recipiente Bom, depois de colocar todo o produto aqui no recipiente A gente vai pegar uma colher Ajuda aqui uma colher só pra deixar assim, ó Bem uniforme, tipo um sorvete, um mousse, né? Feito isso Aqui Já foi Deixa eu falar uma coisa Aí agora você colocaria os morangos Como a gente esqueceu de comprar Eu não esqueci não Ela não mandou comprar Mas aqui vocês podem fazer Como é que foi de morango Pode colocar uma caldinha de morango E depois os morangos inteiros Se fizer de maracujá também, enfim E aqui agora é só a gente levar a geladeira E depois experimentar Coloca lá pra mim, assistente Espero que tenham gostado E até a próxima Coloca ali, ó Viu? Coloca aqui Ali Coloca ali Coloca ali Se tiver frio, você bota Se não tiver, você bota no geladeiramento Tá tudo certo Porque a dele tem frio, Zé A geladeiramento tá melhor Bota aí Já deu? Já troquei de roupa Porque eu tomei banho A gente foi comer uma pizza Já voltamos Todo mundo já viu Não viram não Porque nem todo mundo Tá no meu Instagram Inclusive quem não me segue Vai lá no meu Instagram ArrobaRickMandeiro Me segue, tá? Dá-me sem ver mesmo Então a nossa sobremesa Prática, barata Pode? O que foi isso, mãe? O peido que você deu Você deve tá cagado Você viu a carretina de pele Que você deu, menino? Foi beck Foi beck Não, foi seu cu Eu tô mesmo Menino, seu ovo tá frouxo Mãe, eu bora logo Você tá sem graça Bota aqui, mãe Pra experimentar Mostra a queimosidade aí Olha, gente Como fica a queimosidade Eu botei uma colherzinha aqui, mãe Tá parecendo realmente um mousse Um sorvete Queimoso Bora, menino Come logo Peraí, sepado Pra você quiser falar outra coisa Muito bom Muito bom Delícia Cinegrafista Vai experimentar aqui também Pra ver se tá bom Dê o cinegrafista aí Tá aprovado? Tope Sacuda a câmera Você não vai assim Pronto Tá aprovado Muito bom Deu o rio agora Reprodu... Não, você pega aqui Reproduzam a receita aí Na casa de vocês, tá? E postem lá no Instagram E me marquem ArrobaRiqueBandeira Que eu vou repostar todo mundo Tá bom? Vocês vão amar Beijo